E aí galera, beleza? Estamos de volta aqui no Ark, na nossa série Atlantis. Fala Kaligenia. Olá pessoas! É isso aí galera, estamos aqui em cima do nosso barcão, porque a gente tava aqui ó, trabalhando, craftando nossas coisas, já decidimos onde é o lugar da base, vai ser aqui embaixo ó, a gente tá com o barco aqui em cima parado, que é marcando o lugar que a gente vai descer, né, diretão, que tá a nossa base aqui embaixo, da onde a gente tá. E a gente, ó, dá pra ver também por aqui ó, pela terra aqui, ó, naquela direção, é onde mais ou menos é a base. Só que a gente tem que colocar o teleporte pra ficar mais fácil da gente ir e voltar, porque é muito longe, então demora chegar lá. Ó, essa parada tava aqui porque a gente tava usando pra craftar as fundações, né, que a gente usou na parada lá. E de vez em quando a gente tava colocando isso daqui ó, um a gente já colocou aí embaixo, só que a gente não botou pra funcionar ainda, só tava, estávamos começando a fazer, nós vamos levar algumas coisas lá pra baixo agora. Vou até pegar aqui ó, vou pegar a forja, vou pegar... Lembrando galera, que a base ainda não está 100% completa. Não tá nem o começo, né? Só o começo, hein? Só um negocinho pra gente colocar as coisas lá, só o começo mesmo. Eu ainda vou deixar esse negócio aqui em cima, porque ele tá com tudo aqui dentro, né? A gente tem que arrumar um bicho bem, bem tunado de peso, né, pra descer lá, velho. Tinha que ser, a gente tinha que botar o teleporter, pegar um bicho do Promi, que deve ter muito peso, botar as coisas nele e teleportar pra baixo. Daí, daí eu acho que a gente levaria tudo uma vez. Eu acho que é a maneira mais fácil da gente fazer isso. Ó, vamos levar óleo, vamos levar óleo pra gerar mais recurso lá embaixo. Recurso novo, né galera? Recurso novo. 10 mil óleos. Tem gasolina aqui? Pegar também. Gasolina. Esse aqui tá aqui não pesa, esse aqui não pesa não, tá de boa. Vambora, vamos descer. Vamos descer por aqui. Vou levar o Jamaica lá pra baixo pra ele ficar lá na bolha lá, lá embaixo pra gente ficar andando... Eita! Nossa, temos uma bolha lá também. Tá muito, tá muito... Tá um pulão aqui, ó. É. Nossa, acho que vai demorar pra descer com ele. Quase que ele não aguenta o peso que eu tô segurando. Vou descer direto, ó. Ó, tudo pra baixo, ó. Descendo, descendo, descendo hard. Olha lá o nosso barco de tá. Descendo com força, ó. Aquela parte, ó, que vocês lembram do outro vídeo. É fundo, hein? Depois de muito tempo a gente conseguiu se situar aqui embaixo da água. Mais ou menos, né? Eu não sei andar por aqui não, mas esse lugar aqui eu já conheço essa parte. É o lugar da nossa base, ó. A gente colheu aqui justamente por causa das plantas, porque elas ajudam na iluminação do fundo do mar. Ah, a iluminação é a nossa base. Nossa, o Jamaica ficou pretinho. Ficou. Tá sendo iluminado pelas plantas ali. As plantas iluminam demais. E é bom que é a luz infinita de graça, né? É, de graça. E ela ilumina muito, galera. Vocês vão ver dentro de um lugarzinho que a gente fez lá de vácuo, compartimento lá, que ele tá bem iluminado. Sem luz nenhuma, só com as plantas. Tem um peixe ali na direita. Acho que é um Dunkleosteus. Deve ser. Olha o tempo que a gente tá descendo, galera. Olha isso. É, por isso que precisa do teleporte, porque imagina... Toda vez a gente fazer isso. Sempre fazer isso. Ainda é pra levar os itens lá de cima pra baixo. Nossa, vai ser uma viagem. Vai demorar duas horas pra fazer isso. Só assim. Ali, ó. Tá ali, ó. Nosso escudão super máximo aqui. Nós temos aqui a fundação 40x40. De fundação. Uhum. Ó. Super legal. Dá pra ocular tudo. Pega tudo, ó. Um super maneiro. Deixa eu te mostrar logo aqui no meio. Acho que o tubarão cansou, velho. Acho que o Jamaica cansou na estamina. Peraí, deixa eu até ver. Ah, acabou a estamina dele agora. Só pra gente chegar. Ah, ok. Deixa eu mostrar pra vocês aqui onde é que tá o negoção lá, né? Ó, aqui dentro tá o nosso geradorzinho. Aqui. Que a área dele vocês conhecem. Você quer o gerador? Uma. Não, você quer a porta. Ah. Você abriu a porta, só que você esqueceu de botar o teto. Então eu não precisava nem abrir a porta. Só olha aqui por cima que aparece. Tá. Peraí, ó. Ride Range Regenerator. Eu queria marcar isso daqui. Só que tem tanta coisa ali dentro. Não apareceu? Ah, eu botei... Ah, tá. Entendi, entendi, entendi. Ride, pô. Eu botei Ride. Eu não botei Show. Peraí. Só que, tipo, como ele já tava Show e a gente subiu, ele desrenderizou, né? Uhum. Ó. Attack Regenerator. Nossa, é muita coisa apertando mesmo ele. Agora sim, ó. Olha só. Aqui tá a área do nosso... Essa área verde é a área do nosso escudo, a proteção da base. E a área azul determina o que que fica energizado dentro da... Tudo que tá dentro da área. É, tudo que tá dentro da área é energizado por aquele gerador que tá lá no meio. Tem um desse no nosso barco e é grande tanto quanto esse daqui. É o mesmo gerador. É gigante esse gerador, é muito bom. Deixa eu desligar esse negócio da cara aqui. Deixei o Jamaica ali. Aqui é a única estrutura que a gente tem, a única base que a gente tem. Esse daqui é como se fosse um pilar de sustentação da parada aqui. Só que não precisa disso aqui. Ele flutua, no caso, é como se fosse ele boiando, boiasse esse daqui. Só que não parece estar boiando, porque ele não se mexe, então fica estranho. Aí eu botei tipo como se fosse um suporte colado na nossa plataforma sinistra. Algum lugar dessa plataforma a gente vai colocar o nosso... O teleporter, por aqui pela frente, eu acho. E outras áreas, esses outros espaços aqui, vão ficar... Pode botar lugar de dino terrestre. A gente pode fazer vácuo, compartimento pra dino terrestre. Pra cruzar os bichinhos. Pode fazer um monte de coisa. Então, essa plataforma aqui tá grande assim, vazia, mas ela vai ter várias outras... Vamos dizer assim, estaçõezinhas daquela de... Vários aquários desses aqui de vácuo em vários outros pontos da nossa plataforma aqui no chão. E dá até pra fazer interligado, né? É, dá pra colar também, fazer um túnel pra ir pra lá, entendeu? Entrar por aqui e sair na outra fase lá e tal. Por enquanto só tem essa, mas vai ter mais. Aqui a gente entra, ó. Já cai aqui dentro sinistro. Aqui a gente já pode tirar o... Pode tirar o elmo, cara, né? Aqui é... Aqui tem fôlego, de boa. Olha lá que loucura. Bem maneiro, bem legal, né? Eu tô gostando. Tá rejeitando aquele negócio. Ó, cara. Ui! Isso aí eu tô botando a cabeça. É que eu tô com um negócio de voar e fica arrumado. Olha só, aqui tem uma partezinha embaixo. Aqui eu já botei uns baúzinhos, pra poder ficar melhor. Ah, tem baú lá no chão também, né? Só que eu não mostrei. E aqui eu fechei, né? Pra poder ficar, tipo, ó. Essa parte aqui diferente tá de cima. E olha só como é que eu... Como eu falei, das nossas plantas. Que ela ilumina demais, ó. E olha como é que é bonita, velho. É muito show essa parte aqui. Olha aí. E aqui também é bem sossegado, né? Não tem tanto bicho perigoso. E se tiver, não tem problema. É que ele não consegue entrar. É, tem o Tech Shield, ele não consegue entrar. Olha lá. E esse Tech Shield é bem fortão. Aham. Bem maneiro, bem maneiro. Tá muito legal, velho, essa base aqui. Ó, já tem esse daqui, ó. Que é um gerador, né? Um Promo Generator. Eu vou colocar o outro aqui. Vou colocar o de gasolina também. E esse daqui. Deixa eu ver se vai ficar certinho, né? Pra talcar, abaixar. E depois você mostra o bug. Que bug? Um negocinho pra gente, que a gente bugou. Pra ver como é que era aqui embaixo. Ah, verdade. Essa healing aqui tá meio errada, irmão. Como assim? Olha aqui, tá dando... Ó lá. Ah, verdade, ó, meu. Eu só fui colocando. Deixa eu acertar aqui. Daqui a pouco eu caio dentro do braço. Toda hora eu caio dentro do braço. Não acostumei. Ó, vou botar aqui dentro desse e botar pro lado um pouquinho. Aqui tá bom. Pra você arruma, tá? Vamos de gasolina. Caraca, tá quente demais esse negócio. O que que tá quente? Esse negócio aqui, ele deixa muito quente. Ah, tu não. Isso aqui... Ah, deu calor. É verdade. Quase morrer. Tu ficou com calor mesmo? Fiquei, porque eu tô sem... Olha, eu tô com muito calor, ó. Tô com fogão aqui. Nossa. Meu Deus. Então o negócio de gasolina é quente assim? Muito. Aí ele vai ficar aqui gerando mais recursos. Novos recursos pra gente. Aqui já não tá mais. Eu tô achando que eu vou deixar aquele lá no barco, porque é muita treta fazer aquilo pra baixo, velho. Acho que a gente pode... dar de recurso além do que já tem aqui. Eu vou fazer mais negócios disso daqui, galera. Pra poder a gente gerar mais. E eu acho que eu vou levar esse aqui lá pra baixo, então. Acho que ele não... Acho que nessa ambiente aqui, acho que ele vai... Não vai ficar tão quente. Né? Ah. Sei lá, aí ele tá bonitinho. Eu não tô com calor assim. Pera aí. Ah, não tá calor mais não. Se ele ficar muito perto, fica aqui, ó. Aqui onde eu tô, tá calorzão pra caramba. Pera aí. Ah, tá mesmo. Ah, mas tá bom. Aí você sai daqui. Mas só é... Ah, você não vai ficar grudado aqui, né? Só refrescar. Vambora. Entendeu? Tá gelada. Vamos lustrar o bug? Ah, é. Vamos ali no coisa. Tem uma... Essa estrutura aqui é meio zoada, olha só. A gente colocou aqui no começo da base. E ela ficou assim, ó. Aqui dentro. Aí eu vou cair, eu vou conseguir sair. Aí... E aqui, se a gente encostar o pé, olha só. A gente consegue... Como não vai se você tá com um negócio de tech-tier pra voar? Ah? Ah, é. Tá com um negócio de tech-tier pra voar. Verdade. Ó. Aqui tá normal, tá vendo? Só que ainda tá sem teto, então não era pra ficar assim. Tá bugado isso daqui. É. E aqui... Como aí? Aqui? Só de a gente pisar... Olha como é que fica. Aí a gente ficou olhando aqui, ó. Como é que era, entendeu? Pra poder construir. Olha aquela parte lá, como é que é maneiro também. Maneiro pra caramba, velho. Dá pra ver o mar todo bugadão. Como se não tivesse água, tá vendo? Mas a gente vai tirar esse daqui. Esse negócio. Eu vou tirar aqui, ó. Também vou usar esse aqui pra construir base. Esse... Esse loop aqui é bonito, né? Esse triângulo. Aham. Todo um designzinho maneiro. E também tem silica aqui, ó. Olha que legal. Eita, eita. E tem óleo. Olha aqui, óleo. Calma aí, para de ver. Deixa eu tirar esse peito. Tá meio bugado isso daqui. Eu fico voando eternamente. Não, se você apertar o shift embaixo da água, ele liga o jatinho. É, tem óleo aqui. E pra lá tem uns bichão, né? É, tem uns bichão. Olha lá, ó. Semidária, tal. Ó. Mais semidária pra lá. Se a gente for muito perto, ela vai agrar, né? A gente vai ir pra pé. Eu vou agrar só pra gente testar o nosso shield. Pera aí. Até ela chegar aqui, né? O bom é que desse shield, o que acontece? Os bichos batem, mas eles não atacam. Eles ficam na parede. Eles ficam batendo que nem mosca no vidro. É. Eu só queria nem entrar. Aqui não tem... Eu não vi mosasauro nem presasauro aqui. Eu acho que é muito fundo pra aqueles bichos lá. Uhum. Tinha que ter, né? Porque aqui é bem... É bem fundo. Falaram que ele é bicho de fundo. É, o mosasauro é bicho de fundão. Talvez pra lá tenha alguma coisa de mosasauro. E a gente tem que conhecer mais essa área pra cá, pra ver o que tem pra lá. Se tem mais recursos pra gente pegar, alguma coisa do tipo. Não sei. Esse daqui tá maneiro, esse daqui. Eu gostei. Essas simidades são leves. É, ela é lentona. Vamos ver se esse escudo tá... Esse escudo tá funcionando mesmo. Pera aí, tu vai te pegar. Não é nada, tá longe. Aí, vem fileirinho. Chegando. Tá aqui dentro. Deixa eu ver elas batendo. Não dá pra ver? O K bate na parede do escudo. Vamos ver se vai. Pera aí. É, ela já bateu. Olha lá, galera. Tá protegido. Nossa, tá doida. Quer pegar a gente de todo jeito. Maneiro. Agora ficaram paradinha lá, olhando lá. Vai ter dia... A gente ficar saindo, entrando da base aqui, vai ter dia que vai ter um monte de bicho acarrado nas laterais aí. Nas paredes. É só a gente desativar o shield que eles invadem. É, tem que cuidar do shield e nunca desativar. É, se acabar a energia, eles entram. É, velho. Mas tá muito mais... Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Nós vamos... Nós vamos subir... Não, vamos colocar essa parada aqui. Pera aí. Não vou subir agora não, porque pode descer 10 mil livres. Ah, mostra aqui os coisinhas aqui. O quê? Que você colocou no chão? Storage? Você falou que não passou? Na verdade, tem um negócio aqui. Esqueci demais. A gente tava planejando fazer o vácuo aqui em volta, né? É, só que ficou bugado. Ele é 4x4, ou seja, ele é tamanho de... Não, de 2x3. Tem 4 baús aqui, ó. 4 aqui e 4 aqui, ó. Aqui é o centro da nossa base, né? Onde fica toda a energia e toda a proteção. O resto... O resto é o resto em volta. A gente fez ali o centrão e pronto. Ah, vou colocar aqui embaixo, vamos ver. O que a gente consegue colocar aqui. Vamos fazer também o grinder, pra fazer carne estragada. Tem aqui o spoiler admit, eu tenho aqui o spoiler admit 200 e alguma coisa. Ah, aí você tem que fazer o chemistri também, se já tem. Já tem, já tem. Vou colocar ela aqui agora, véi. Vamos colocar nesse cantando aqui, porque não precisa ficar apertado desse jeito. Vou colocar uma aqui, do lado de cá, uma coisa aqui do lado de cá. Ó, maneiro. Ah, já tá PowerEdge. Se a gente botar um pouquinho de gasolina, já é. Que já tem aqui no nosso negócio que está gerando, ó. Aqui gera gasolina. Vou pegar aqui, ó. Só cinquinha. A gente pula aqui em cima dela já, tá vendo como é que fica legal no nosso central de trabalho. Não, e essa escada que o Pedro fez, ficou o máximo. Ah, eita. É, essa escada é bacana. Ela é em L, né? Ela é uma rampa, na verdade. É uma rampa. Ó, deixa eu mostrar pra galera. Switch to Ramp. É do S+, galera. É uma rampa. Só que a rampa, ela não fica tão bonita, né? Ela fica metade pra dentro da parede, metade pra fora. A escadinha é mais style, ó. Muito mais legal. Aham. Ó, e esses negócios aqui, era pra ser mais acesos se fosse fora d'água. Devia iluminar, né? Era pra iluminar, sim. Só que como é dentro d'água, as luzes não funcionam muito bem aqui dentro d'água. Não funciona. A gente até tem umas luzes aqui, pera só, deixa eu mostrar pra galera. A gente até tem umas lâmpadas aqui, ó. Que a gente tava testando. Ah, aquela luz é bacana. Sim, ó. Deixa eu botar uma aqui pra galera ver. Só que a nossa coisa ilumina tanto que ofusca a lâmpada. Deixa eu pegar a chard, né? Que a gente fez uma porrada aqui. Um pouquinho. Chard, chard. Aqui, ó. É só pina mesmo. Eu tô aqui. Ela funciona com chard. Ó, tá vendo? E dá pra gente... Eita. É. Ó, deixa eu tirar o auto on, porque ela fica ligando e desligando quando tá de dia. Ó, dá pra regular a intensidade e a cor, tá vendo? Então vamos botar branca, porque ela branca vai saber sair ali, ó. Update. Não, tem que ligar. Aí, ó. Tá vendo? Até que ela ilumina. Só que fica dando esse reflex chato aí, ó. E a parada já ilumina muito. Não precisa dela. E uma coisa que eu não gosto do arco... Dá pra botar vermelho. ...flamando aqui... É porque as paredes são tudo assim, ó. Tudo riscada, velha. É, elas são zoadonas. É que ele fosse bem polido, né? É que ele fosse bonitinho, né? É que ele fosse polidinho, velho. Ó, dá pra imitar a planta também, ó. Olha aqui, até o chão aqui. Tipo verde e azul. Botar aqui, ó. Update. Ó lá, dá pra imitar mais ou menos a planta, que legal. Bota piscando. Aí dá um psicodérico. Dá pra fazer... Dá pra fazer a baladinha. Ó. Cadê? Brinc, secodérico. Dá pra você também setar... Se você quer que ela acenda, tá o horário. É um monte de coisa. Piscar com vermelho. Ó lá. Tá... Aí. Aí fica assim, ó. É, né? Parece até que tá... Tipo um alerta... Tipo tá... É, tipo uma... Tá ligado? Um alerta de invasão de alguma coisa. Deixa eu ver aqui agora. Já vou ganhar. Peraí. Botar o nosso fabricator. O fabricator aqui eu acho que é vanilo, né? Deixa eu botar ele aqui, ó. Ou lá embaixo. Não sei. Ele é muito feião, né? Muito grande, sei lá. É, bota lá embaixo. Bota aqui embaixo. É lá de cá, ó. Deixa eu ver se ele não pode... Ele não pode ficar entrando na parede, senão ele vai aparecer lá fora, galera. Aí fica feio. É, fica feio. Deixa eu baixar aqui, ó. Nossa, é meio complicado construir aqui. Bota aqui. Ih, vai sair. Não vai não. Deixa eu ver. Vou colocar e vou lá fora ver. Ficou uma beiradinha pra fora, só que acho que foi dentro da parede. Dá pra ver daqui, ó. Ficou não. Não dá pra ver daqui, né? Ficou não, né? Deixa eu ver. Não. Ah, tá God. Gostei. Deixa eu subir. Eita. Eita, eita. Foi difícil subir aqui, né? Vai, golfinho! É, legal. É porque não pode subir com a cara nos pilares, senão a gente volta. É, pronto, tá legal. Gasolininha aqui também daqui a pouco. Chemista, gasolina. Sim. O grinder, vamos fazer o grinder. Onde é que faz o grinder? É nessa mesa aqui, peraí. Quero fazer o grinder desse margem. Tá nessa mesinha aqui, ó. Vamos colocar aqui essa mesinha de bar. Garçom. Ó. É bastante coisa fazer o grinder. Olha ele aqui, ó. Ó o bichão. Piu, telepiu. Vai pegando aí, minha, que eu vou falar pra você, ó. Cimento, vai lá. 800 cimentos. Pega tudo que tiver de cimento. Cristal, metal, metal ingot. Óleo e polímero. Cristal. Metal ingot. Metal ingot. Óleo e polímero. Óleo e polímero. Cadê o polímero? Gente, eu esqueci de falar. O que é o polímero? Quaradinho, quaradinho. Ih, mô. Deu branco. Ah, peguei já aqui. Bota aqui dentro. Aí é só o cartão. Metal ingot. Metal ingot. Peraí. Já pode? Não? Precisa de mais alguma coisa? É, faltou, faltou. Ou ainda... Ficou faltando o quê? Nossa, tá muito pouco. Você pegou dos dois? Não, peguei só de um. Ah, aí complica. Deixa eu pegar. Mente em peixe. Mas tem pouco ainda. Não gerou tanto assim. Óleo, polímero, metal ingot. E cristal. Ainda não vai dar pra fazer. Eu quero fazer só com os recursos daqui. Dá pra fazer, porque a gente vai ficar só fazendo mais. Eu peguei pelt. Por que que eu peguei pelt? Estou jogando aí dentro. Firmou não. Deixa eu botar aqui, ó. Grinder. Esse bichão é grandão, hein? Ainda ficou faltando metal. Metal e polímero. Ah, polímero já vai dar. O metal ainda falta bastante. Ó, vou pegar aqui. Mas o metal, eu trouxe a forjinha. Rapidinho eu resolvo ele. Vou pegar aqui o metal. Esse aqui, ó. A forjinha, super forjinha, tá aqui, ó. Onde é que eu coloco a super forjinha? Vou colocar aqui nesse cantinho. Dá pra não ficar muito quente aqui dentro, tá? Vou colocar super forjinha. Vou botar embaixo. Não. É, só falta o metal, só falta o metal. Beleza. Vamos resolver aqui agora. Super forjinha. Bota aqui dentro. Eu vou botar embaixo da escada. Quando você subir, você vai queimar o pé, né? Não é nada. Ela não deixa passar a cola pra faca. Pronto. Aham. Pronto. Peguei aqui a gasolina. Ela gasta gasolina pra caramba também, né? Eu acho. Muita. Vou botar aqui, ó. Acho que é pra cada uma a gasolina, é um metal, não? A gente já mora no fundo do mar por causa disso. Porque tudo que a gente usa é gasolina. Então a gente já pega o óleo aqui mesmo, tá? Já mora no óleo, tá ligando? Não é um pra um não, não gasta pra caramba não, olha lá. Não, não sei. Tá de boa, velho. É fazendo óleo, gasolina. Fazendo óleo. Não. Não, não, não. Fazendo o elemento. Ah, é? É. Fazendo elemento nesses beacons aqui. Peguei mais 500. O de elemento é um... Quanto é que falta? Pega mais do grind, hein? Pega mais dos negócios lá, dos pilares. Também. Ó, 1500 e pouco. Ah, tá vendo como é que a gente gera recurso rápido? Isso é louco. Isso vai cair no buraco aí. Vou pegar mais aqui. Pô, não, tô na beiradinha. Peguei mais... Peguei mais metal. Ela queimando aí. Tá calor mesmo em cima da escada, velho? Quando passa na escada. Falta... Olha aqui, quando eu chego aqui na escada. Deixa eu ver. Tem lugar que eu passei aqui na... Acho que é na frente dela mesmo, só. Não, tá... É, tá bom. Eu vi um fogarialzão, mas agora tá falto um foguinho pequeno. Tá bom. Tá alterando a temperatura. Quero fazer o grindão, pra ver se vamos acabar com o negócio da coisa. No próximo vídeo, a gente já vai dar mal uns bichos maneiros, hein? Ó, 1945. Ah, mãe, tem uma coisa muito boa nesse grinder. Pode dar spoiler? Ah, que pode derreter os itens? Não, você pode colocar carne e transformar em prime. E essa prime, você faz a comida pra poder domar os bichos. Ah, tá vendo aí? Deixa eu dividir aqui. Ah, a gente não trouxe o Pandora Box, né, velho? Promo Pandora Box? Não. O nosso... É o nosso consultório do barco? Falta só mil. Ah, Turinha, tem que botar, tem que achar esse óleo aqui, né? Ah, tem mil aqui, já vai dar. Pega aí, então. Vai rolar, vai rolar. Agora já era. O chato aqui, ó. Tá vendo a Kali fica andando, galera? Você escuta o barulho de águinha pisando? É estranho. Não é pra ter esse barulho d'água. A gente tá num negócio... Ó. É que tá com água dentro do meu sapato. Não era pra ter isso. Isso é um bug, velho. Isso é um bug. Olha o tamanho do bicho, velho. É um grinder. Vou colocar ele aqui assim, ó. Pera aí. Deixa eu... Deixa eu dar uma centralizada nele aqui, ó. Aqui assim. Aí aperta o K. Ele foi... Fala pra cima, ó. Aperta o C. Desceu. Ó. Vou botar um pouquinho pra frente. Vê aqui fora o que você tá passando. Tá não, tá God. Eu vou costar bem na parede ali, ó. Pronto, aí. Melhor que isso, impossível, galera. Deixa eu ver se tá God. Tá show, nada. Tá God demais. Olha, só energia. Já liguei. Tudo energizado. Todo o nosso gerador. Cês lembram, né? Tá lá naquele meião lá, ó. Lá naquele quadradinho. Nosso gerador. Isso que eu gosto. Não precisa colocar 300 geradores. Porque aí você tem que ficar cuidando pra ver se tem gasolina. Ó, dá pra fazer isso. Grande roubadão, velho. De pera tu pode fazer flint. De carne tu pode fazer prime. De carne de peixe tu pode fazer carne estragada. E de carne normal também. Olha aí, que legal. Aí sim, velho. Olha. Dá pra fazer o ral fish meat também, que é o prime do peixe. Aí, o qual o problema que a gente tinha? É narcótica. Então a gente pode fazer muita carne estragada. E eu acho que a gente vai precisar de outro mesinha daquela ali. É pra gente fazer mais rapidamente, entendeu? É, porque isso aí faz muito... Muito não. Ela faz rápida. Só que a gente precisa de muito, muito, muito. Se a gente for fazer 100 flechas daquela, vai demorar pra caramba. A gente precisa de muito narcótico. Mas é isso aí. Na verdade, você não vai usar flecha não. Você vai usar mais um elemento... Ah, é. Pra gente atirar com a arma, né? É. Mas é isso aí. Isso vai ficar no próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai fazer os elementos chards de poison. Que serve pra arma de poison. Pra poder a gente atirar com ela. O tipo que eu testei no Estego aquele dia. E a gente vai domar um bichão do Promi. Nosso primeiro bichão do mod. Depois de tanto... Pô, já era pra ter domado bichão do mod há muito tempo. Já estamos no vídeo 11, eu acho. Mas a gente focou mais na estrutura e mais nas outras coisas. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo da nossa série Atlantis. Olha o falou. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau.